Eu tenho um lugar que é um meio que um mapa afetivo, assim, mas é uma coisa bem específica. Ali na Faria Lima, do lado do Museu da Casa Brasileira, tem uma árvore. É tipo, na Faria Lima, bem do ladinho do Museu da Casa Brasileira, tem uma árvore. E eu gosto muito desse lugar, dessa árvore específica. Uma vez eu estava passando lá e, eu não sei, eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava tendo um papo sobre árvores em São Paulo, que tem regiões que são bem arborizadas, regiões que não são. E aí a gente encostou naquela árvore e ficou. E essa época eu estava trabalhando numa revista, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu estava tendo várias crises, não sabia se era isso que eu queria, se estava certo, se eu tinha escolhido certo, se eu não tinha escolhido certo. E essa árvore ficava bem no meio do caminho, entre o meu antigo trabalho e o metrô. E a gente ficou conversando sobre várias coisas lá na árvore, mas conversando sobre várias coisas de emprego, de jornalismo, futuro jornalismo, São Paulo, o que é São Paulo, a cidade de São Paulo. E eu não sei, meio que deu uma luz assim e acalmou um pouco o meu coração, sabe? Então eu lembro muito, sempre que eu passo nessa árvore, eu lembro muito disso, dessa conversa que a gente teve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho